Edson, essa semana é um treino de quinta, de sexta, hoje novamente, você treinando na equipe titular. Como você está encarando essa primeira oportunidade para o jogo contra o Santos? Bom dia, primeiramente. Eu estou encarando com muita positividade, com muita tranquilidade. Acho que venho trabalhando desde o ano passado, procurando minha oportunidade de estar no elenco. E se realmente a oportunidade de jogar vir a acontecer, vou estar muito feliz e muito motivado para poder fazer o meu melhor. É diferente de jogar contra o Santos? Você teve a oportunidade de jogar na Arena Corinthians, contra o Corinthians, entrou alguns minutos em segundo tempo. Agora, com outro time grande, o Santos, como você está encarando esses dois jogos? A minha estreia contra o Corinthians foi um dia muito positivo na minha vida, de muita felicidade. E estou procurando encarar esse jogo contra o Santos da mesma forma, levar a sério. São 11 contra 11, mesmo que sou jovem, estou começando agora, vai ser meu segundo jogo, possa ser, aviso, meu segundo jogo. Então, estou encarando com muita tranquilidade, muita positividade, poder fazer o meu melhor trabalho. Esse momento do Botafogo, quatro jogos, apenas um empate, três derrotas. Como está o grupo para esse jogo contra o Santos? Cara, é um grupo novo que a gente está encaixando, é um grupo jovem. A gente está procurando fazer o nosso melhor aqui no treinamento, está encaixando. Cada dia, cada semana, está melhorando. Essa semana a gente teve uma iniciativa melhor do que nas outras semanas. A gente está procurando ter mais garra, mais vontade para poder fazer um bom jogo lá e dar uma resposta diferente para o nosso torcedor também. A gente está procurando ter mais garra, mais vontade para poder fazer um bom jogo lá e dar um bom jogo lá e dar um bom jogo lá.